Música Olha só, zebra não existe no jogo do bicho, mas não foi ela que deu no resultado hoje? Deu pros envolvidos no jogo do bicho, olha só! Bicharala ficou solto! A polícia deu o maior pega no pessoal que opera no jogo do bicho E quem foi trazer esses detalhes pra gente foi o Bugolongo, né? João Paulo Gonçalves, é isso mesmo? Bugalu, Bugalu! E o Gustavo Mogi na tela, Neto! É, o bicho tá pegando, meu irmão! Quem sabe que bicho é esse? Zebra, isso mesmo! Deu zebra pros bicheiros! Muita movimentação na tarde de hoje! Várias bancas ficaram, ó, fechadinhas! Na recepção da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, quase não sobrou espaço! Cerca de 25 bicheiros apreendidos, todos intimados a prestar depoimento sobre a atividade de contravenção! Este homem, que não quis se identificar, conta como aconteceu! Eles chegaram e falaram, você faz jogo do bicho? Eu pensei que eles iam fazer! Foi fácil! Foi pra estar preso! Quanto tempo o senhor trabalha com isso? Vai fazer uns 13 anos! Bicho não, vai ser uns 10 anos! O senhor sabe que não pode? Não pode, eu não sabia! Eu sabia, mas eu ganho a ponta da gente, é isso aí, né? Eu não sou aposentado, não sou nada! E agora? Agora vamos ver o que vai acontecer! Se eu for preso, vou fazer o quê? Seu Irineu é aposentado! Sabe que o jogo do bicho é proibido! Mesmo assim, é dono de uma banca há cerca de 3 anos! Mas agora, com todo esse rolo... Não vou correr mais risco nenhum! E o pouquinho que eu ganho aposentado, com a ajuda da minha esposa, dá pra gente sobreviver! Mas não foram só os bicheiros que entraram na dança, não! Este homem é apontado como o motoqueiro do esquema! De acordo com a polícia, ele passaria todos os dias recolhendo o que foi arrecadado nas bancas! A polícia apreendeu dinheiro e várias cédulas de jogos! O montante final ainda não foi divulgado! Ainda de acordo com o delegado titular da Deops, o que aconteceu hoje não foi uma operação, e sim uma coincidência! Não tem nada de ilegal nisso, é uma atribuição normal da polícia! Várias histórias surgem nos bastidores dessas apreensões, mas nenhuma ainda confirmada pela polícia! A prática é proibida no Brasil desde 1941 e também pode ser considerada formação de quadrilha! Contravenção penal, né? É isso! Jogo do bicho proibido no Brasil desde 1941!